Para o comentarista político Luiz Armando, pode se aproximar um pouco, Luiz, por favor. Muito boa noite, seja sempre bem-vindo aqui. Luiz, a única das pré-candidaturas que a governador que está garantida e é sem volta é a do governador Wanderlei Barbosa. Nos demais projetos de candidaturas, tudo é possível, como está aí esses bastidores das eleições, a gente vê aí já uma chapa formada e não é possível voltar atrás, já está definida, mas em relação aos outros candidatos. Sim, está certo. Só para falar desse fato do Wanderlei com o Laureis, o Wanderlei ganha muito com o concurso do Laureis. O Laureis foi um prefeito de dois mandatos em Gurupi e que saiu da prefeitura com uma administração muito elogiada e por pouco não elegeu o seu sucessor, que perdeu para a atual prefeita Josi Nunes por cerca de 3 mil votos. Então é um handicap tanto, ou seja, e o Laureis só perdeu, o candidato Laureis perdeu só porque o governo fez aquela ação lá em Gurupi, que inclusive é objeto de processo judicial, distribuiu 32 mil cestas básicas no município. Então é um ganho enorme do Wanderlei e uma perda grande do grupo de Eduardo Gomes e Ronaldo Dimas, porque desde 2019 o Gomes, o Laureis e o Ronaldo Dimas vêm conversando para montar um grupo unido para disputar o governo neste ano de 2022. E aí o Laureis não conseguiu o apoio, o Dimas conseguiu subir mais que ele e o Gomes ficou encalacrado, tem vontade de candidatar para o governo, mas agora está muito complicado para ele assumir uma candidatura, já que o Dimas já irreversível, a não ser que ocorra uma situação diferente, muito diferente, na convenção do PL prevista para o dia 5. Você já falou isso recentemente, mas eu gostaria, Luiz, até como eleitora, como jornalista, como pessoa que vota, a gente falou sobre a Dorinha, que tem esse perfil mais na área da educação, professora, como é que é esse perfil que o Wanderlei escolheu? Na verdade eu vejo que o Wanderlei escolheu, não houve um perfil que ele tenha definido, tanto que o Wanderlei há 4 meses atrás anunciou algum candidato ao Senado dele, e a Senadora Cátia Abreu. Então aí, nessa mobilização, no decurso desse prazo aí, ele mudou de opinião e escolheu a Dorinha, ou seja, ele foi aconselhado, teve uma pressão muito grande dos deputados estaduais e do entorno do governador, então ele, houve por bem, deixar a Senadora Cátia Abreu de lado. E a Senadora Cátia Abreu, eu estive conversando com ela ontem, ela me dizia que ainda não se definiu para que lado vai seguir, se vai seguir com as Vidas do Damasco ou se vai seguir com o Ronaldo Dimas. Mas, pelo que eu conheço dos grupos, a Senadora está bem mais próxima do grupo do Ronaldo Dimas e do Eduardo Gomes para compor essa chapa majoritária aí. Mesmo ainda que ela, nesse momento, esteja preferindo sair com uma candidatura ao Vursa, mas é provável que ela caminhe junto com esse grupo do Dimas e do Eduardo Gomes. Eu estou fazendo essa pergunta porque a gente até falou sobre isso, sobre esse perfil da Dorinha e da própria Senadora Cátia Abreu. A Dorinha, que é mais ligada a esse professor, a setor da educação, e a Cátia, muito voltada para o setor rural, agropecuária, enfim. Então, a gente vê duas identidades, dois perfis diferentes, e que agora, nessa chapa de Vanderlei, tem aí a Dorinha como candidata à Senadora, nessa linha da educação. E a gente vai continuar dando informação aqui que uma nova lei estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico, Luiz. A gente também já falou sobre isso, mas tem novidades aqui. Notícias falsas ou fake news sobre epidemias, endemias e pandemias aqui no Estado. A lei foi sancionada pelo Executivo Estadual e já está valendo. A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decretou uma lei sancionada pelo governo que estabelece multa para quem divulgar notícias falsas sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado do Tocantins. E olha, curiosamente, não foi informado nem os valores que deverão ser pagos e nem qual órgão fiscalizará os casos de disseminação dessas fake news. Mas, de acordo com um boletim diário publicado pelo governo, o dinheiro arrecadado será destinado ao apoio do tratamento dessas epidemias, endemias e pandemias no Estado do Tocantins. A lei foi assinada pelo governador Wanderlei Barbosa e já está em vigor. A gente está falando aí sobre fake news, principalmente com assunto muito sério, endemias, pandemias. E quando a gente fala de fake news, ah, eu não propago notícia falsa. Mas a partir do momento que a gente estimula, eu vi muito isso na pandemia. Não, os sintomas são esses aqui, você vai na farmácia, compra esse medicamento, se automedica. A partir do momento que uma simples mensagem que você recebe, olha, com uma varíola do macaco, perdão, a gente mostrou ontem aqui. E aí a gente conversou com um profissional que explica quais são os medicamentos, os tratamentos, a gente vai falar sobre isso também. Mas tem gente que fala assim, não, pega esse remédio aí e toma. e termina inocentemente compartilhando uma notícia falsa ou até verdadeira perigosa, mas que precisa, por exemplo, de uma orientação médica. Então, inocentemente ou não, vai pagar a bota. Ô Marisol, o assunto é sério, é grave, né? Nesse momento que o Brasil está passando, é muito grave o assunto, né? Agora, essa lei é uma fake news. Porque, primeiro, como é que se cria uma lei onde não se fala quem vai cumprir essa lei, né? Qual o órgão que vai cuidar disso? Qual o orçamento para cuidar disso? Como é que vai administrar isso? Quem vai fiscalizar isso, né? Outra coisa, como é que se cria uma lei, fala em multa, em uma unidade de referencial que não existe, em nenhum país não existe aquela unidade de referencial que o governo coloca ali nessa lei. Então, essa lei é uma fake news. Além do mais, Marisol, além do mais, no Congresso tem uma lei que está sendo, vai ser votada agora, nos próximos, quando há um retorno do Congresso, sobre os fake news. Aquela lei foi aprovada pela Câmara e pelo Senado Federal. O Bolsonaro vetou o trecho em que tratava dos fake news, com pena de até cinco anos de prisão. E agora o Congresso tem que derrubar esse veto. Já fizeram um acordo agora, no mês de julho, que eles vão derrubar esse veto na volta do recesso. É a lei que trata de fake news, ou seja, a lei do Estado tem vício de iniciativa. Esse assunto é de competência do Congresso Nacional. Tanto que essa lei deve ser aprovada agora aí, esse veto do Bolsonaro, essa lei, para ela entrar em vigor, ou seja, que tem punições de até cinco mil, de cinco anos de cadeia aí, para quem praticar fake news, que é a mudança daquela lei de segurança nacional. Então, essa lei, ela é inocua, ela faz parte do pacote de iniquidades que a Assembleia tem aprovado, e o governador tem promulgado, não tem outro lado e publicado. E, infelizmente, Luiz, eu vou só discordar de você em parte, porque, assim, na verdade, as leis, elas devem ser criadas pelos vereadores, deputados, estaduais, federais, enfim. O que acontece é que, para se criar uma lei, o representante político, ele tem que entender que é preciso um estudo em campo, é preciso, ah, vamos aplicar a multa, como vai ser aplicado, como vai ser fiscalizado. Eu estou entendendo. Existem leis mal elaboradas. A regulamentação, mas nesse caso aí, não existe nada disso. Ele só faz uma lei que vai aplicar multa e informa uma unidade referencial que não existe no país. Agora, outra coisa, aí tem outra coisa que não pode ser suprida, é o vício de iniciativa, que não é competência dos deputados estaduais a fazer lei sobre esse assunto. Tanto que o Congresso está analisando os vetos do Presidente da República. Outro, tem alguns estados do país que fizeram essa lei, mas são leis inócuas, porque não tem como, se a pessoa, como é que vai qual é o... Não é da competência, não é da competência, obviamente. Não é da competência do Estado. Eu quero dizer assim, que não só essa, mas você está mostrando aqui que várias outras leis, a Assembleia, né, tem efeito, tem elaborado... Tem umas 10 leis inócuas. E não tem competência, às vezes, para isso, e nem tem como fiscalizar, e não tem como multar, aplicar, enfim, como é que é só fazer a lei? É difícil, eu estou entendendo. Nesse diário oficial aí, tem umas 10 leis aprovadas de montão aí de pacote pela Assembleia, que são inócuas, no mesmo sentido, que tratam de assuntos de interesse nacional. Fica aqui no Notícias Tocantins, que o Luiz está trazendo para a gente toda semana, que leis são essas, viu? E a gente vai continuar falando aqui, Luiz, sobre que hoje é o último dia para os partidos políticos ou as federações partidárias impugnarem os nomes das pessoas indicadas para compor as juntas eleitorais, observando o prazo de três dias contados da publicação do edital com as indicações previstas em lei. Lembrando que as juntas são órgãos colegiados, provisórios, formados por dois ou quatro cidadãos e também um juiz de direito, seu presidente, que vai nomear quantos auxiliares forem necessários para atender os trabalhos durante o pleito eleitoral. Luiz, o Notícias Tocantins tem acompanhado todos esses prazos estabelecidos pela Justiça, também para tirar as dúvidas e também orientar a população, partidos, candidatos, sobre as eleições deste ano. Vale lembrar que esses prazos são importantes para a realização do pleito eleitoral e esses prazos, Luiz, eles devem ser cumpridos. A gente dá aqui, mas para tanto os partidos como para o próprio cidadão, enfim, eles devem ser cumpridos, porque tem aí sempre um... quem não cumpre vai ter que ter um dano, né? Vai ter que... Marisol, isso influencia muito nas cidades pequenas do interior do Estado, onde a justiça eleitoral às vezes convoca essas pessoas e tem aqueles problemas paroquiais, entendeu? Então, aí há muita impugnação no interior do Estado. Mas na capital quase não aparece esse tipo de problema. Entendi. E ainda sobre eleições, a propaganda eleitoral, ações e representações eleitorais, Luiz, registro de candidatura e principais crimes eleitorais, estes são os temas abordados nas quatro cartilhas produzidas pela Justiça Eleitoral aqui do Tocantins, com foco nas eleições 2022. Presta bem atenção nessas cartilhas. Os exemplares impressos estão disponíveis na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e cartórios eleitorais. Já a versão online deve ser acessada pelo site tre.to.juiz.br. As cartilhas foram elaboradas para facilitar e simplificar o acesso do cidadão aos temas eleitorais, assim como tornar mais atrativo e de fácil compreensão o conteúdo técnico. Eu tenho certeza que tem professores, tem mestre, tem alunos, tem estudantes, tem pais que estão nos acompanhando agora e que tiver interesse de aprender mais, ainda mais, pode pegar essas cartilhas gratuitamente. Pois é, a pessoa tem que ir atrás dessas questões para poder não cometer ilegalidades, porque ilegalidade na justiça é o da cadeia, a pessoa tem que ficar muito preocupada com isso. Com certeza, e quem não tem que dormir são eles, que são os representantes do povo, tem que fazer a coisa certa, mas a gente, como cidadão e como eleitor, tem que fiscalizar. Mas o eleitor, por exemplo, ficar distribuindo os santinhos perto da sessão eleitoral, ele dá crime, não é? Pois é. Então, o eleitor que quiser reunião ali no dia da eleição, dá crime, não é? Sujar a rua. Exatamente. Enfim, são várias. A gente vai ter muito assunto daqui para lá, o Luiz Luiz vai estar aqui sempre com a gente para estar falando mais sobre isso. Muito obrigada, Luiz Luiz Luiz.